DJ Mandrake, 100% original Mete vazia a oficina do mandado Vamo botar papitos coro bravo, vamo As mina do baile, as braba de plantão Esse é DJ Mandrake, tá lançando o mandelão Ó, ela faz stories, empinando o bundão E ela faz vídeo, empinando o bundão Ela dança muito rebolando o pepecão Ela, ela dança muito rebolando o pepecão Ela, ela dança muito rebolando o pepecão Ó, ela faz o vídeo, empinando o bundão Ela faz stories, empinando o bundão E nós do outro lado tudo fica galudão Faz sua piranha, sinta no pau, vai piranha Na onda da maconha, vai na onda do lança O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona DJ Mandrake, cem por cento original Ela, ela dança muito rebolando o pepecão 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 Ó, ela faz o vídeo, empinando o bundão Ela faz stories, empinando o bundão E nós do outro lado tudo fica galudão Faz sua piranha, sinta no pau, vai piranha Na onda da maconha, vai na onda do lança O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te bota, faceta capucetona O Mandrake te bota, faceta capucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona